Doutor Responde, oferecimento. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas, cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. ICADRI, centro avançado de radiologia. E agora a gente vai falar sobre a pedra na vesícula. Olha aqui, existe alguma forma de se prevenir a pedra na vesícula? E como é a vida da pessoa que precisou tirar a vesícula? Como é a vida em relação à alimentação? Quem responde é o doutor Lucas. Boa tarde, doutor Lucas. Olá, Maíta, boa tarde, tudo bem? Então, em relação à pedra na vesícula, temos alguns fatores de risco que fazem, que tem uma propensão à formação de cálculos, né? Que é a pessoa ser uma mulher, ter mais de 40 anos, ter passado por uma ou mais gestações, e quando está um pouco acima do peso. A obesidade também é um fator de risco, certo? Então, o que a gente tem que pensar em relação a isso da pedra na vesícula? São fatores genéticos e ambientais, certo? Então, tudo isso envolve. Agora, em relação à alimentação de quem precisa retirar a vesícula, nos primeiros meses tem um pouco de dificuldade, pode ter um pouquinho mais de diarreia, alguns outros sintomas, como um pouquinho de dor no abdômen também, mas isso, com o passar do tempo, vai passando, vai voltando ao normal. Então, em torno de 6 a 12 meses, a pessoa tem uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Obrigado, Maíta. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Dr. Lucas.